Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à apresentação da candidatura PSD, CDS-PP, PPM, Uma Nova Energia pela Nossa Terra. Bom, cidadãos e amigos, apresento-me a todos vós com uma equipa dinâmica e cheia de energia à Câmara Municipal de Andradeu. Este é um privilégio que assumo, com garra, responsabilidade e alegria. São muitas as razões pelas quais o fazemos, mas resumem-se ao essencial. Pelo muito que amamos a nossa terra e as nossas vidas. Esta é a terra que nos esteja orgulho, queremos ter a oportunidade a servir. Pela nossa terra, estaremos atentos a tudo o que tem impacto, o seu desenvolvimento e progresso. Nada do que diga respeito, direta ou diretamente, a Angra-Durismo, pode ou deve ser alheia ao município de Angra. À frente dos testemunhos de Angra-Durismo, para tomar o Mundial da Humanidade, não queremos ter sempre uma palavra a dizer em tudo o que diga respeito ao Conselho. E é muito tocante ao Presidente das Postos da Região, que contém-vos empresas da INA e do Conselho. Mas tratava-lhe a dizer na educação, na saúde e do desporto, na igualdade e na solidariedade social, e finalmente do emprego e da economia, primeiramente aquela que é gerada por todos aqueles que reviram da terra e recolhem do mar todos os produtos que agregosamente vão-nos à mesa dos nossos e ficamos visíveis. Aprestamos numa política centrada nas pessoas, dos mais jovens aos nossos temas. Entendemos que a grande missão dos autarcas é não só antecipar as necessidades da sua população, mas fazê-lo interpretando a sua vontade. Por tudo isto, queremos ouvir-os em gritos, para melhor poder representá-los. Queremos ser a sua voz. Uma nova energia pela nossa terra. Aprestamos numa política.